Somos a fachada de uma coisa morta E a vida como quer bater a nossa porta Quando formos velhos, se um dia formos velhos Quem irá correr sobre a perda e a razão De olhos no falésio, espero pelo vento Ele dá-te a direção Men gai, a caimclias, deu-clias Men gai, a caimclias, deu-clias Men gai A idade é louca e não pode ser motivo Estás a ver o mundo feito um velho arquivo Eu caminho e canto pelas d'água fora Eu quero a mentira, pode ser verdade agora Se o cifrão sustenta a química da vida Porque tens ainda medo de morrer Faltará dinheiro, faltará cultura, faltará procura de tudo Men gai, a caimclias, deu-clias Men gai, a caimclias, deu-clias Men gai Diz-me se ainda esperas Encontrar um sentido Mesmo sendo a resolvê-lo em ti vestido Não tens de olhar sem gosto Nem de gostar sem ver Ninguém é quem queria ser Ninguém é quem queria ser Eu queria ser Ninguém é quem queria ser Eu queria ser Ninguém é quem queria ser